Eu tenho tanta coisa hoje, não tenho nada, só tenho droga aqui. Senhor João. Hein? Oi? Quem é? Sou eu, Gugu. Ô, Gugu, onde é que você tá? Tô aqui, tô aqui no outro estúdio. Ô, Gugu. Oi? Como é que foi o teu programa hoje? Foi bom? Foi bem, muito bom, muito variado. Muito bom? Muito bom. Eu vi você fazendo ali uma visita na fábrica de chocolate, é isso? Verdade. Quanto é que você ganhou pra isso? Eu não ganhei nada, não fui estudar. Isso aí não entrou, não entrou pra pagar não, né? Não. E na casa lá da mortadela? Também não, também não. Mas você descobriu como é que faz mortadela? É, você viu lá, é com pedaço de carne. E a casa na mortadela vai pagar? Não. Nem sanduíche pra nós, nada? Nada, sim. E agora você vai pra onde? Agora eu vou pra cá, vou descansar. Vai pra Alphaville? Vou. Vai sozinho ou vai acompanhado? Não, vou ver meu filho. Ô, Gugu, tem uma menina aqui na primeira fileira, que eu tenho certeza que ela é filha, é filha não, é irmã da Ellen Gansaroli. É mesmo, né? Verdade. Aliás, eu acho... A Ellen tá aí? Vai. Mas pode chamar, essa menina é irmã dela. Ó, Ellen, tu vamos lá, Ellen. Vai bem, Ellen? Vem, Silvio. Você vai bem? Tô bem. Essa menina que tá na primeira filha é sua irmã? Veja só, olha só. Vamos organizar. Eu tenho uma irmã só de 15 anos. Mas essa menina é bonita que nem você. Ah, obrigada. O Rocky até confundiu, pensou que você tivesse saído do Gugu e tivesse vindo pra cá. Ah, por isso não. Ô, Gugu, tchau, Ellen. Feliz Páscoa pra você, Ellen. Obrigada pra você também. Tchau, Gugu. Tchau, Silvio. Gostou. Vai pra casa, hein? Sucesso. Cuidado com a chuva, não vai se molhar, hein? Pode deixar. Bem, senhores sérios espectadores, estamos iniciando mais um programa Casa dos Artistas. E está aqui o auditório presente, aplaudindo o programa. Muito obrigado pelas palmas, muito obrigado. Muito grato. Bem, hoje eu vou conversar com os meus colegas que estão lá na casa, com essa chuva que está caindo aqui em São Paulo. Pode ligar lá, pode ligar. Falou, turma da casa. Boa noite. Alô, Silvio. Alô, Silvio. Ninguém falou boa noite. Eu falei boa noite de graça. Alô, turma da casa. Boa noite. Boa noite. Agora, deixa eu ver com quem é que eu vou falar primeiro. Ellen, Ellen Roche. Ellen Roche. Vem pra cá, Ellen. Vem pro que estão dizendo. Ô, cadê a Ellen? Subiu. Não faz mal. Deixa a Ellen sossegada. Não faz mal. Ô, Ellen. Oi. Você não acabou de se vestir, não, Ellen? Tô indo. Vem pra cá, Ellen. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, Ellen. Vem pra cá. Oi. Ô, Ellen. Cadê a Ellen? Aí, Ellen. Uma salva de palmas pra Ellen. Aí. Obrigada, Silvio. Eu tô chamando você hoje em primeiro lugar porque os colunistas e a imprensa especializada em televisão dizem que eu tô brigado com você, que na semana passada eu não chamei você nenhuma vez. Realmente esqueci de você. É, eu fiquei triste, Silvio. Eu falei, ele não falou comigo. Ah, mas estão dizendo que eu briguei com você. Eu não podia brigar com você, principalmente vendo essa fotografia. Olha que coisa bonita, olha só. A Ellen, olha só. Essa fotografia é recente? Olha. É recente? Que linda, Silvio. É, mas como você está bonita nessa foto. E você está com roupa ou sem roupa dentro da revista? Olha, olha. Tá me ouvindo? Tá muito baixo. Tá baixo. Tá baixo? Bom, então pede aí o pessoal da técnica. Pede aí o pessoal da técnica pra aumentar. Olha, essa revista. Essa revista. Olha só. Eu não sabia que tinha tanta coisa. Olha só, olha aqui, ó. Ellen Roche, sorria. Você está sendo filmada. Que linda. Tá bonita? Tá linda. Essa foto eu fiz no ano passado, Silvio. Linda. Mas tem você com roupa ou sem roupa? Vamos ver. Vamos ver. Vem a próxima você sem roupa. Não, não é você. Deixa eu ver quem é essa moça que está aqui. Quem é essa que está aqui? É a Siang, né? É a Siang? Não, é a Ellen. Quem é? Parece uma foto minha. Não é a Siang? É de casa. É você? Não. Ah, mas tem duas fotos aqui. Uma quem é? É você? As duas são você? Sou eu, Silvio. Ah, então. Olha só, a Ellen. Olha que coisa bonita. Olha só. Deixa eu ver qual é a próxima. Eles fizeram uma homenagem a vocês todas. Também é a Ellen? Não. Agora quem é? Deixa eu ver. Sou eu, Silvio. Eu fui meu namorado que fez as fotos ano passado. Ah, mas então eu estou ficando... E agora? Também é? Deixa eu ver quem é. Não, aqui é a Suzana Alves. Tiazinho, olha só a tiazinha. Olha. Olha só a tiazinha. Quem é a tiazinha? Está por aí? Estou aqui, Silvio. Está vendo, tiazinha? Estou, adorei. Obrigada, Silvio. Tem muita gente achando que você vai ganhar essa casa dos artistas, hein? Olha aqui a Joana Prado. Joana Prado. Olha só a Joana Prado. Joana, você está sem vergonha aqui nessa foto, hein? Estou nada. Joana, tem muita gente achando que você vai ganhar, hein, Joana? Eu? Tem. Ai, que bom. Olha aqui agora, olha aqui a Princesa Carola. Aê! Deixa eu ver quem é que está mais aqui. Deixa eu ver aqui. Tem a Mariana Cooper. Mariana Cooper. Olha só a Mariana. Olha só. Deixa eu ver quem é que está. Na outra folha, na outra folha está. Acabou. 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 Vai mal. Mariana, ô Mariana. Oi, Silvio. Uma salva de palmas para a Mariana. Você tem alguma notícia bombástica? Mariana. Você tem alguma notícia bombástica para mim hoje? Hã? Você tem alguma notícia bombástica para mim hoje? Na semana passada, Mariana... É, porque tomar um fora em rede nacional não é mole, né? Ô Mariana, na semana passada, o X estava conversando comigo aqui e ele disse que você tinha perdido o emprego. É? É, eu não quis que ele dissesse isso para você em rede nacional. É. Porque eu acho que duas notícias, mas não devem ser dadas... Nudo, né? Não devem ser dadas de um golpe só. Mas, mas, eu também não posso omitir as verdades, né? Vamos lá. Então, já que você é uma jovem corajosa, você gosta de chorar e gosta de se desesperar. Prezado Silvio Santos. Olha aqui, é uma carta da Jovem Pan. Tá? Então, fica nervosa. Prepara água para ela aí, prepara água. Nós, da Rádio Jovem Pan, estamos em pânico. Gostaríamos de desmentir os boatos espalhados pela imprensa, referentes ao desligamento da nossa querida Mariana Kuffer, da programação da PAN. Estamos muito felizes e orgulhosos com o desempenho de Mariana no programa Casa dos Artistas 2. E devido aos milhares de e-mails e ligações que recebemos diariamente, nós, da direção artística da emissora, desejamos que chegue a nossa companheira Mariana a notícia de que o seu salário será dobrado a partir desta data. E como incentivo, caso Mariana seja uma das finalistas, nós, da Jovem Pan, triplicaremos o seu salário atual. Certos de sua gentileza, ao transmitir este comunicado, a Mariana receba os nossos agradecimentos. Assinado, alguém que rabiscou lá, não sei quem é, deve ser o Tuta, Rádio Polo-Americana S.A. Obrigada, Silvio. Você quer que eu guarde a carta para depois você cobrar? Eu quero, por favor. Quer que eu guarde? Eu queria aproveitar. Eu vou entregar para o Rodrigo. Tá bom. O Rodrigo, que é o nosso diretor. Eu queria aproveitar esse espaço para agradecer a galera da Jovem Pan, mandar um beijão para eles, que eu devo muito da minha carreira a eles, viu, Silvio? Mas, graças a Deus, você não tem nenhuma notícia bombástica para mim, porque tomar um fora em rede nacional não é mole. Não, mas essa não é uma boa. Essa é ótima. Triplicaram, vão triplicar o seu salário? Agora, deixa eu ver aqui algumas informações que eu recebi para ver se vocês confirmam. Está todo mundo ouvindo aí na casa? Está. É verdade que o Chiquinho Scarpa mandou flores para vocês? Não. Chegou. Ah, não? Não. Acho que ele estava tão contente porque vocês arrasaram a ex dele que ele mandou flores para vocês. Olha aqui, olha. Chiquinho Scarpa enviou flores para o pessoal da Casa dos Artistas para parabenizá-los por terem expulsado a sua jovem, bonita e querida esposa, Carola. Olha, ele tem muitos amigos lá. Quem é amigo do Chiquinho Scarpa aí? Eu conheço o Chiquinho também. Eu conheço também. Não mandou flores? Não. Não mandou flores. Que pena. Então, furo, furo. Furo do jornal agora. Furo. É, eles ficam me malhando, eu também malho eles. Deixa eu me valer a segunda notícia que eu dei aqui. Graças. Ah, Ana Alice. Uma salva de palmas para a Ana Alice. Ô, Ana Alice. Oi, Silvio. Ô, Ana. Oi. Você sabe que você está cada vez melhor, não é? Obrigada. Estão dizendo que você tem uma grande semelhança com uma pessoa. Você sabe quem é? Não. Não? Não. É impressionante a semelhança de Ana Alice Nicolau da Casa dos Artistas com Roberta Close. Uh, obrigado. Está parecida com a Roberta Close. É um grande elogio. Não, mas tem uma outra aqui sua, quer ver só? Deixa eu ver aqui. Isso, a Ana Alice deve arranjar uma gilete para depilar as pernas. Deixa eu ver as suas pernas. Pô, ativação linda, Silvio. Mas que tem as pernas? Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada. O que tem nas suas pernas? É que elas são peludas, loiras. Elas são peludas, loiras? Então, o pessoal que escreve nas colunas especializadas gostaria que você arranjasse um aparelho de gilete para poder você depilar as suas pernas. Não, mas não vou não. Eu amo assim. Siang. Oi, Silvio. Ô, Siang. Tudo bom? Ô, Siang. Ô, Siang. Fale. Eu não sei se é verdade, mas diz que a Playboy quer Siang pelada na capa no mês de maio. No mês de maio, ou então, se você continuar na casa, no mês de junho. Eles queriam que nós permitíssemos a entrada deles na casa para que você pudesse fazer as fotografias aí na casa. Claro que nós não permitimos, né? O senhor, o seu diretor aí, o senhor Rodrigo, diz que não pode entrar na casa. Só ele pode entrar. Mas você acha que vai poder fazer essa fotografia para a Playboy? É, a gente estava já em negociação antes de eu vir para casa. Eu acho legal, eu adoro a revista. Eu faço, lógico. Mas é verdade que eles estão pagando 600 mil reais por uma capa? 600 mil? Não sei, Silvio. Eu ainda não conversei nada de dinheiro com eles, não. Não? Não. Mas tem alguns jornais dizendo... Sempre que eu falo jornais ou imprensa, é claro que é imprensa especializada, né? Alguns jornais, algumas emissoras de televisão, a Sônia Abrão, o... Quem é? O Leão Lobo, não. Tem também, eu esqueci de falar do meu primo, quem é o meu primo? É o Nelson Rubens, o meu primo? Eles andam dizendo nos programas deles que eu estou pagando muito mal para vocês. 120 mil é muito pouco, porque a revista Playboy coloca qualquer um de vocês na capa, por mais do que isso. Silvio, você é maravilhoso. Só de estar aqui trabalhando para você, no SBT, participando, já é lindo. Mas não vem com essa conversa, piada. Eu quero saber se eles pagarem 600 mil, você vai posar sem roupa na capa da revista? Vamos ver, vamos negociar isso. Tá bom, deixa eu ver se tem mais... Ah, Mariana, ô Mariana! Oi, Silvio! A sua família está do meu lado. Como assim? Como assim, não. Não comei nada. Está do meu lado, olha aqui. Família de Mariana apoia Silvio. Ela ficava na casa falando dele, e ele aqui fora, fazendo e acontecendo. Como assim? Ele. Ah, tá, o falecido. O falecido. Fazendo e acontecendo. Disse Cristina Moreira. Quem é a Cristina Moreira? É a minha assessora de emprego. Então tá certo. Procurado pelo Agora, o Felipe Calil não quis comentar o assunto. Desde que recebeu a notícia anteontem, a modelo chorou muito. Você chorou muito? Chorei, mas tudo passa, né? Até a uva passa. Recebeu conselhos dos colegas? Recebeu conselhos? Sim, dos meus amigos aqui. Quem deu conselho pra você? Pra andar com a fila, pra seguir o barco. E diz que você aos poucos está se recuperando. É. Agora, a Ciang, a Ciang prometeu que irá contar trechos de seu conto erótico para conquistar os internautas. Já contei o inteiro, Silvio. Mas, o Ciang, você sabe que desde domingo, quando você poderia ser salva pelos internautas, o que você acha que aconteceu? Você foi salva ou você não foi salva? Ah, não sei. Não tenho a mínima ideia, Silvio. Mas você gostaria de continuar no programa ou você gostaria de sair? Gostaria muito de continuar, lógico. Eu quero avisar a vocês que o primeiro que desistir aí, o Aguinaldo Timóteo, tá louco pra entrar no programa, hein? O Aguinaldo Timóteo, ah, e tem uma outra moça que nós convidamos e ela disse que ela vai topar. É. É a Preta Gil. Você conhece a Preta Gil? É. Ah, então. Pode bater palma, pode bater palma, não tem problema. Pode bater. Estão dizendo que o Mário é capaz de sair por sua própria vontade, estão dizendo que talvez, talvez o, quem mais, estão dizendo que o Ricardo talvez queira sair, o Gustavo talvez queira sair. Então, saindo qualquer um desses, o Aguinaldo Timóteo é o primeiro. O Aguinaldo Timóteo tá com 45 anos de idade. Ele acha que vai, na casa ele vai ser, ele vai ser a terceira, a terceira idade conversando com a primeira idade. E ele, então, vai mostrar pra vocês como é que se vive, que vocês não sabem viver. Será bem-vindo. O Timóteo e a Preta Gil também estão sendo convidadas e eu não sei se ela vai topar, mas eu posso garantir que quando vocês saírem, tomara que nenhum de vocês saia, né? Mas quando vocês saírem, então, então, nós teremos o Aguinaldo Timóteo e provavelmente a Preta Gil. Aliás, o Aguinaldo Timóteo está dando entrevista em tudo quanto é jornal. Ele aproveitou aqui o que eu disse dele e disse que está vendendo todos os discos dele. Ele gravou um CD com músicas homenageando a Cidade Maravilhosa e o CD está vendendo muito, está vendendo muito. Bem, mas agora, o Siang, deixa eu ver o que você acha até as nove e meia de hoje, porque hoje o nosso programa vai terminar mais cedo. Hoje nós estaremos transmitindo diretamente de Hollywood, diretamente do Teatro Kodak. Estaremos transmitindo o Oscar, o Oscar. E então, nós vamos deixar aqui o nosso palanque, nós vamos deixar às 10h25 e aí a Marília Gabriela, que hoje estreia no SBT, uma salva de palmas para a Marília, que está estreando hoje no SBT. E aí, volta, volta para casa. A Marília Gabriela e o Edvard, Edvard Filho, o especialista em assuntos cinematográficos. Os dois estarão dirigindo o Oscar. E vocês gostariam de ver o Oscar aí na casa? Vocês gostariam? Vou falar com o Rodrigo, vou falar com o Ed, para ver se ele permite que vocês vejam o Oscar. Mas onde é que eu estava? Eu estava conversando com a Siang. Siang? Oi, Silvio. Olha, hoje até as nove e meia, os senhores telespectadores, internautas, podem discar, podem indicar, podem acessar a casa.ol.com.br, repetindo casa.ol.com.br, ou podem telefonar, ainda os nossos telefones estão funcionando. É 0800-508-4000, repetindo, 0800-508-4000. Vamos ver se a Siang é salva pelos internautas e pelas pessoas que estão usando o telefone, ou vamos ver se ela será a primeira a sair. Siang, antes que aconteça, para quem é que você vota? Eu vou votar... Não, não diga ainda. Não, pense direitinho, porque eu esqueci de falar do meu patrocinador, e o meu patrocinador não pode ficar omisso. Aqui estão os meus patrocinadores em 15 segundos. Vamos ver. Casa dos Artistas. Oferecimento Novo Palio. O carro que está mudando seus conceitos. E Kaiser. A cerveja que sempre vai bem. Então, para quem é o seu voto? Silvio, o meu voto vai por amizade, assim, para o Mário Veloso. Mário Veloso. Ele, essa semana, esteve preocupado em convencer vocês a votarem nele. Mas, ô Mário... Oi. Está com cara de quem comeu e não gostou, hein, Mário? Eu estou com febre, estou doente. Está com febre? Mas não adianta você fazer aí o seu complô, não, porque vai depender dos telefonemas, e os telefonemas podem ficar contra você e podem não tirar você daí. Eu sei. E se você ficar mais uma semana, vai ficar uma semana reclamando. Pode ser. Quem você acha que também quer sair? Oi? Quem você acha que também gostaria de sair da casa? Não sei. Ninguém demonstrou nada essa semana que iria sair. Não? Está todo mundo contente por enquanto? Tá. Aguinaldo Timóteo não é o seu dia hoje, tá? E Preta Gil também não é o seu dia hoje. Vocês vão aguardar um pouco mais. Mas, ô Mário... Oi. Vamos ver se eles votarem você. Então, nós vamos para os telefonemas. E depois dos 20 telefonemas, se você sair, o que pode se fazer, né? A gente sente muito, mas... Mas... Você sairá. Tá bom? Tá ótimo. Agora, onde é que eu estava? Siang, o seu voto é para o Mário Veloso? É para o Mário. O Silvio está muito baixo. A gente não está ouvindo. Mas eu não posso controlar aí, porque isso aí é o pessoal da casa que faz. Pois é. O pessoal da casa é contra vocês. Não querem que vocês ouçam. Vocês estão ouvindo bem? Agora. Tá bem? Bem agora. Olha aqui, ó. Empolgado com a possibilidade, Aguinaldo Timóteo acredita que a casa precisa de um encontro de gerações. É necessário que eles aprendam a debater, a conversar direito e não só falar coisas vazias e ficar passando a mão das meninas. Essa interação será benéfica tanto para mim, Aguinaldo, quanto para eles. E já sabe o que eu vou fazer com os 400 mil? Vou para Nova York e comprar o carro Lincoln Continental enxuto, azul, de interior branco. Vou gastar 160 mil dos 400 mil que eu vou ganhar. Nunca sonhei morrer rico, mas viver como um rico, diz Aguinaldo. Então ele está esperando que vocês saiam. Enquanto vocês não saem, ele continua vendendo o CD com as músicas bonitas da Cidade Maravilhosa. Romário, com essa cara aí, eu vou perder a audiência, tá? Eu estou com febre, estou doente, eu acordei mal, estou de garganta, febre, dor no corpo. Tá bom, tá com dengue. Se não é dengue, é dengue, se não é dengue, é dengue, é dengue, é dengue que eu vou fazer. Deixa eu ver agora, outro bola murcha, sabe quem é? Quem adivinha quem é o próximo bola murcha? Auditório, quem é o próximo bola murcha? Mais alto. Mais alto. Tá vendo, Rafael? Tá vendo só? Boa noite, Silvio. Vamos para o comercial, voltamos logo. Oscar 2002, a maior festa do cinema. Quem vai ganhar o prêmio de melhor diretor? David Lynch, Ridley Scott, Robert Altman, Ron Howard, Peter Jackson. Você vai saber só aqui. Hoje, dez e meia da noite, Oscar 2002. É no SBT, a rede dos filmes milionários. Audiência, ao vivo, 24 horas por dia, sem cortes, pelo exclusivo sistema multicâmera. Tá todo mundo assistindo. Você não vai ficar fora dessa, vai? Assine já. DirecTV e participe da promoção. Tê derrubo, qual é a música? Voltamos para o auditório com o programa Casa dos Artistas, transmitido para todo o Brasil. Bem, hoje, senhores telespectadores, logo após o Casa dos Artistas, nós vamos falar diretamente de Hollywood. Vamos transmitir a entrega do Oscar com exclusividade para todo o Brasil. E os nossos narradores, a Marília Gabriela estreia hoje no SBT. Depois, ela vai fazer um programa todo fim de noite. Ela vai fazer um programa de cara com a... Eu não lembro mais. É de frente com o Gabi, de frente com o Gabi. E hoje, também, o Rubens Edvaldo Filho estará comentando os assuntos de cinema junto com a Gabi. Hoje, na entrega do Oscar. Mas, mas agora, mas agora eu queria dizer aos senhores telespectadores que hoje alguém deverá sair. Não poderá mais ser salvo pelos internautas nem pelos telefonemas. Hoje, nós vamos consultar 20 pessoas por telefone e aquele que for o mais votado deverá deixar a casa hoje. Mas como nós vamos ter o Oscar, a saída desse alguém, nós vamos gravar e amanhã, na próxima segunda-feira, amanhã, vocês vão ver a saída desse alguém a partir das 9 horas da noite pelo SBT. Então, hoje, a saída de alguém será gravada para que amanhã vocês possam ver. Vamos continuar conversando com os nossos colegas que estão na casa. Mas eu estava conversando com o Rafael. Rafael. Oi, Silvio. Rafael. Oi, Silvio. O Rafael. Oi, Silvio. Boa noite. Não estou te escutando. Não? Não. O pessoal está bem contando vocês aí dentro, hein? Oi, gente. Oi? Então, você quer as palmas da plateia? Podem bater palmas no Rafael. Obrigado. Oi, Rafael. Oi, Silvio. Você andou chorando aí na casa? O que foi que houve com você? Andei. Eu sou uma pessoa um pouco carente, assim. O que é? Eu sou um pouco carente. É, mas disseram que você entrou na casa porque o seu objetivo é também lançar o seu CD, é verdade? É, inclusive, é uma das minhas preocupações, assim, porque quando eu vim pra cá, eu não consegui gravar o CD todo. Então, eu não sei, assim, se o meu escritório, se a Sunshine está fazendo alguma coisa, se tem alguma música pronta, se não tem. É, eu estou super benção. Você não ia lançar o CD no Dia das Mães? Não. No Dia das Mães, na verdade, é uma música que eu gravei com a minha mãe pela primeira vez na vida, eu tive a honra de cantar com a minha mãe. E essa música vai ser lançada no Dia das Mães, mas não é do meu CD. E que música vocês cantaram juntos? É uma música inédita, muito bonita, eu não me lembro a letra. Vai ser lançada agora, no Dia das Mães. No Dia das Mães, você cantando com a Vanusa. Isso. Muito bem. Agora, agora... Se você souber um dia, Silvio, se eu por acaso consegui uma gravadora, ou se pelo menos a música ficou pronta, você me conta, por favor? Bom, se eu souber, eu conto pra você, né? Obrigado. Eu só sei das coisas que acontecem através dos jornais, né? E por que que eu tô bola murcha? Porque, Silvio, todo mundo tá dizendo que você devia sair da casa, dar o seu lugar pro Aguinaldo Timóteo ou pra Preta Gil? Porque você não faz nada na casa, só come, tá engordando e só chora, e só chora. Silvio, todos os meus companheiros aqui tão me ajudando, porque eu entrei aqui 8 quilos acima do peso, e eu já perdi 4 quilos, malhando... Tudo que eu posso fazer é um fato, assim. Verdade? Verdade, é. Tá bom, agora deixa eu ver, deixa eu ver. Ellen, ô Ellen, eu não falei com você na semana passada, então vou falar com você hoje, muitas vezes, Ellen, que dê você. Ai, que bom, Silvio, aqui. Ô Ellen, ô Ellen, ô Ellen. Oi. Ellen, você está com saudades de alguém, Ellen? Eu tô, Silvio. Mas é segredo, né? Você não pode dizer? Não, eu tô com saudade da minha família, do meu namorado, dos meus irmãos. Que dê a fotografia que o namorado tirou da Ellen, você tem aí, deixa eu ver. Não tem de mim, não, faz mal. Ô Ellen, o seu namorado andou fotografando você, não é? Fotografou, ele é fotógrafo. E você saiu linda na fotografia que ele fez. É? É. Ele fotografou pra VIP, pra tri, pra várias revistas, Silvio. Olha só, mas olha só, essa tá bonita, não tá, Ellen? Ah, tá linda. Essa foi ele que fez? Tá linda. Foi ele que fez? Foi. Bem, mas eu tenho aqui um VT. Vamos ver o VT pra Ellen, vamos lá. Oi, Ellen. Em primeiro lugar, eu queria dizer que tá tudo bem aqui com a gente. Que a gente tá morrendo de saudade, mas ao mesmo tempo torcendo muito pra você continuar aí. Pra você parar de chorar e de se preocupar, que nós todos estamos bem. É... Ai, é tão difícil falar, né? É, você só tem recebido elogios. Tem que ficar até o fim, hein? Adorando o seu desempenho. Você é uma pessoa batalhadora. Uma filha maravilhosa. Uma pessoa determinada. E eu quero que você fique aí com muita força. Porque você tem muita garra. Sendo essa menina alegre, sincera, contente, brincalhona. A verdadeira como você realmente é. Sempre você procura esse lado bom do ser humano. Com isso aí, Ellen, muita força. Muita sorte, nós estamos todos bem aqui e torcendo bastante por você. A gente quer falar com você, mas não pode dar um aperto no peito. Um beijo, né? Mas aproveita muito todos os momentos que você estiver aí dentro, viu? Um beijo. Porque quando você sair, nós vamos estar iguaizinhos de braços abertos esperando você. Boa sorte aí. Fica com Deus. Tchau. Vai, amor. Força. Ai, eu amo vocês. Eu mesmo amo vocês. Eu amo vocês, saudade. Você sabe que você fica bonitinha chorando, né? Obrigada, viu? Agora você está aprendendo inglês com quem, Ellen? Com a Mariana. Você? A Mariana está ensinando a Suzana a falar. Mas a Mariana é professora de inglês? Ela sabe falar bastante. Ela aprendeu desde pequenininha. É mesmo? É. Vamos ver você aprendendo inglês com a Mariana. Vamos ver. Confie em mim. Foi assim que eu dei aula de inglês para muito adolescente. Eu tenho dois irmãos. O nome dele é Gê. Ele é jovem. Esse é o mais novo? Novo. Não, você está falando do mais novo. Está falando do mais novo. Quero saber do mais novo. Como é o nome do mais novo? O nome dele é? O nome dele é Felipe. O jovem. O nome dele é o mais novo. Sim. Quero idoso ele é? Gê. Meu nome é Ellen Roche. Como é que é que é que é? Eu sou 22 anos. Mas o Ellen... Oi, Silvio. Se você ficar mais uns três meses aí, pode ser que você saia daí dizendo... Como você vai? Vou sair, Silvio. Eu vou aprender bastante. Ô, Mariana, você já foi professora de inglês, Mariana? Você sabe que há uns anos atrás eu ensinava crianças, que eu estudei no Graded, que é a escola americana de São Paulo e eu gosto de ensinar. Eu gosto de falar. Mas você já viveu nos Estados Unidos? Já, já vivi lá. Mas eu fui alfabetizada em inglês. Eu vivi em Miami. Eu morei seis meses lá. Seis meses só. É. E você foi alfabetizada em inglês? É, no Graded School. Muito bem, Mariana, muito bem. Então vamos ver aqui um VT, um videotape que a produção escolheu para você. Vamos ver. E aí, doido. Você sabe que o cungu pode. Tira um microfone. Ai, cungu. Espera, espera. Espera. Você tira do bolso? É. Ai. Ai, você vai no bolso. Meu braço, meu braço. Calma, calma. Ela entrou no lugar agora. Espera, deixa ele ir. Pronto, aí, ó. Aí. Aí. Ai, que delícia. Mariana. Oi. Você viu o SBT? Não. Ainda bem. Por quê? É porque você estava ensinando inglês para o rapazinho aí de dentro. Rapazinho? É, estava ensinando inglês para ele. Para o rapagão, né? Para quem? Só pode ser aqui. Quem? Como assim, rapazinho? O Mac, né? O Ricardo Mac? Você estava ensinando inglês. Estava dando uma aula prática de inglês para ele. Ah. Como assim? Para quem? Mas não vai mal. Depois eu mostro para vocês. Depois eu mostro. Bem, eu quero dizer ao senhor Estéreo, espectadores, que os internautas continuarão no nosso programa. Podem ouvir, podem ouvir. Deixem ligado lá. Agora vai ser assim. Quer dizer, toda semana eles vão votar e nós vamos colocar na berlinda, para tornar um termo assim bem popular, Vamos colocar na berlinda o primeiro colocado e os segundos colocados. Então, isso será a tarefa deles da casa. Agora vocês, por telefone e através da UOL, também poderão votar nos 12 que permanecerão na casa hoje. Hoje a casa tem 13 moradores. Um vai sair hoje ou uma vai sair hoje, ficarão 12. Então vocês, preparem aí em cima o slide, vocês então votarão da seguinte maneira. Prestem atenção. Se vocês quiserem que a Ana Alice saia, deverão ligar para 7, deverão, deverão colocar no celular, sair, digitem sair e depois registrem 750. Quem quer que a Ana Alice saia, vai colocar 750. Quem quer que o André saia, vai digitar 751. Quem quer que a Cíntia saia, vai digitar 752. Quem quer que a Ellen saia, vai digitar sair no celular e digitar também 753. Quem quer que o Gustavo saia, sair no celular e 754. Quem quer que a Joana saia, sair no celular e 755. Quem quer que a Mariana saia, 756. Quem quer que o Mário saia, 757. Quem quer que o Rafael saia, 758. Quem quer que o Ricardo saia, 759. Quem quer que a Suzana saia, 7,60. Quem quer que a Cíntia saia, 761. E quem quer que o Vitor saia, diz que no celular sair, sair, S-A-I-R e depois diz que 762, Vitor. Então, vocês poderão participar pelo celular. Vocês sabem que cada chamada no celular custa 60 centavos. Por telefone comum, vocês podem digitar também no telefone comum. Não, no telefone comum não. Não, não é digitação não. No telefone comum é só 0, operadora 11, 944, 7000. Esse é o telefone comum. 0, operadora 944, 4, 7000. Agora, quem quer que um dos 12 saia pela internet, deve acessar casa.ol.com.br. Então, os internautas e vocês de casa poderão participar por telefone escolhendo um deles que poderá sair. Na semana que vem, no próximo domingo, eu terei dois ou mais de dois indicados pela casa e terei um indicado por vocês através do celular, através do telefone e através da internet. Aí então, os telespectadores, os 20 telefonemas decidirão a cada semana quem deverá sair da casa. Hoje, um vai sair não sei quem. O primeiro voto foi o voto que a Siang deu para o Mário. O Mário está com o voto. Tragam a urna, mas enquanto trazem a urna, vejam a votação que foi feita ontem, hoje pela manhã. Tragam a urna, mas enquanto trazem a urna, vejam a votação que foi feita ontem, hoje pela manhã. Tragam a urna, mas enquanto trazem a urna, vejam a votação que foi feita ontem, hoje pela manhã. Tragam a urna, mas enquanto trazem a urna, vejam a urna, vejam a urna, vejam a urna, vejam a urna. Vamos ver quais foram os mais votados pelos moradores da casa Nós temos aqui dentro 12 votos, 12 envelopes Porque o 13º já foi dado pela Cian, a Cian que votou no Mário Mário, um voto, vamos abrir, vamos abrir Vamos abrir o primeiro envelope e vamos ver, e vamos ver É, por favor, podem deixar ligado lá, deixem ligado lá Atenção, vocês estão ouvindo aí dentro? Estão? Vamos ver então, vamos ver, vamos ver de quem é esse envelope, vamos ver, está lacrado É o segundo voto de hoje, o segundo voto de hoje, deixa eu ver se é o Mário Não, não é o Mário não, é quase o Mário Em quem você vota para deixar a casa? Mariana Porque Mariana, Gustavo, Ciang são a panela da casa Nela mora, nela mora tudo contra a verdade e a apologia Tudo contra a verdade e a apologia a entrega Bom, eu não vou mostrar mais de quem é a ficha para que vocês não possam reconhecer a caligrafia Assim vocês podem se expressar com mais liberdade Eu vou só ler, então, Mariana, Gustavo e Ciang são a panela da casa Eu entendo que vocês são a panelinha E nessa panelinha é tudo contra a verdade e que vocês fazem uma apologia a intriga Vocês são intrigantes, hein? Mariana, Gustavo e Ciang são intrigantes Então, um voto para a Mariana, um voto para o Mário Vamos abrir mais um voto, vamos abrir mais um voto É o terceiro voto de hoje, vamos ver quem é que vai sair da casa hoje Vamos ver quem é que vai sair, que poderá sair, né? Vai depender dos 20 telefonemas É... Ci, Mariana, está havendo alguma coisa contra você Está, né? Está Em quem você vota para sair, deixar a casa? Eu acho que o Mário, quando pediu para que botassem nele Ele falou Mariana, não falou Mar... Olha aqui, em quem você vota para deixar a casa? Mariana, acho que ela já cansou da casa Já cansou da casa Bem, então nós temos agora dois votos para a Mariana, um voto para o Mário Onde é que está o André, hein? André... Boa noite, Silvio Uma salva de palmas para o André, ô André André, é verdade que você levou um choque aí na casa? Levei, levei um choque fortíssimo Mas aonde foi o choque? Foi do lado externo da casa, saindo do furor Na saída do... Do furor Do furor, é? Mas por que? Tinha um filho de sincapado? Olha, tinha um ferro, talvez um ferro ligado à terra E eu levei um impacto muito forte Não tinha nenhum filho de sincapado Mas olha, sabe que fizeram uma gozação por causa disso, né? Foi Gente, será que o choque que André Gonçalves levou no furor lá na casa Vai colocar os miolos do rapaz em um lugar? Acho difícil Mas, ô André... Oi Vamos ver aqui o que você estava fazendo nessa festa Que foi muito bem realizada, vamos ver Bom, esse carro é automatic Systematic Adromantic A-C why's a greased lightning? Greased, 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 greased lightning Greased, 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 greased lightning Greased, greased lightning Greased lightning I got chills They're multiplying And I'm losing control Cause the power You're supplying Música Se inscreva no canal. 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 Tiazinha, prepare-se que nós temos chumbo grosso para você. É, Silvio. Chumbo grosso. Estava demorando, né? Não, calma. O seu dia chegará. Calma, calma. Vou abrir mais um envelope. Vou abrir mais um envelope. Hoje é meu dia. Deixa eu ver para quem será o voto. Para quem será o voto. Por enquanto nós temos quantos votos para a Mariana? Mariana tem dois votos. O Mário tem um voto. Vamos abrir mais um voto. Deixa eu ver de quem é esse voto. Quem deve... Não é possível, Mariana. Está todo mundo contra você, Mariana. Alguma coisa você fez aí na casa esta semana? Em quem você vota para deixar a casa? Mariana. Por que aquele papo furado? Porque tenho que votar. Então, mais um voto para você. Agora, vamos abrir mais um envelope. Mais um envelope. Já temos três votos para a Mariana e um voto para o Mário. Sorry, Mário. Se nós tivéssemos que ouvir os telefonemas, então vocês dois estariam na Berlinda. E na próxima semana, não só os dois estariam, como um terceiro estaria aquele que seria votado através do telefone, através do celular e através da internet. Em quem você votaria para deixar a casa? Ei, meu Deus do céu. Votaram nela. Primeiro voto. Ellen. Ellen. Você foi votada, Ellen. Oi, eu já recebi um voto sim, Silvio. Já? Já. Não, hoje não. Na semana retrasada. Mas com o mesmo papo furado, né? Por quê? Porque, não. Falaram que eu era linda, maravilhosa e estava conquistando todo mundo aqui. Não, mas aqui disseram só isso. Tem que votar. É aquela redação que não tem redação, sabe? Sim, Silvio. Ao invés de colocar alguma coisa graciosa, alguma coisa para tornar o programa mais atraente, não. Coloca só porque tenho que votar. São todos artistas, né? São todos criativos. Criativo mesmo é o José Simão, que recebe uma salva de palmas do auditório. Vocês aí na casa querem ouvir o que o José Simão pensa de nós? Por favor. Querem ouvir? Querem. A melhor da semana foi o namorado da Ciang no programa da Lucianta. De quem? Lucianta não sei quem é, nem me interessa. E se eu lheser Simão, reclamem com ele. Eu sou pisciano do signo das piscinas. E o melhor de casa dos artistas é que não tem regras. Ou seja, é um lugar onde pode acontecer de tudo, mas não acontece nada. E o intelectual cigano Igor, inspirado pelo discurso do Sarney, vai escrever um livro sobre a casa. O nome do livro, Marombados de Fogo. Marombados de Fogo? Marombados de Fogo. Ou melhor, Marombados sem Fogo. E o que é a froticeira e o bel frota se abraçando? O que é a froticeira e o bel frota se abraçando? É um rinoceronte de duas cabeças. E o Ciro Botelho, um amigo meu de Campinas, está louco para saber como os rinocerontes se reproduzem em cativeiro. Tanto que eles não deviam fazer ensaio para Playboy. Deviam gravar um vídeo para o Discovery. O difícil é distinguir se eles estão transando ou se eles estão lutando juizite. O prazer deve ser o mesmo. Eles só gozam malhando ou lutando. A carapuça serviu para vocês dois? Eu acho que não, Ciro. Eu acho que essa pessoa que escreveu isso, ela tem... Não, não vai xingar. Vocês tem que levar na esportiva. Não, vocês tem que levar na esportiva. O que é isso? Eu estou levando na esportiva, mas eu vou só te falar o meu parecer. Eu acho que essa pessoa que escreveu isso, ela não tem inteligência, assim. De fato, o orgasmo, fala de... Ai, que parece um rinoceronte, que esse cara está, acho que meio na viagem. Ele está do tamanho. Não, é legal, adoro, Zé Simão. Tem mais, tem mais. Ele aí começa dizendo assim, Casa do Noca. Eu sei, pô, me pode zoar mais. Casa do Noca 2002. Do Noca sou eu, é claro. O Silvio Santos instalou o paraíso na Terra. A única regra é que não há regras. Oba! A constituição da Casa do Noca. E diz que o patrocinador da casa deveria ser o Rexona. Sempre cabe mais um. Aliás, pergunta para o Silvio se ele aprendeu com o Alquimim, esse método de superlotar peritenciário. E lá só tem duas coisas, bunda e barombado. O Silvio vai falir de tanto comprar aminoácidos para aquela galera. Eles vivem na esteira. Está tudo de cu perfeito. E ninguém liga para votar ou eliminar. Todo mundo liga para mandar beijo. Silvio, posso mandar um beijo para o meu primo do Tocantins? Silvio, eu estou aqui em Campo Grande e queria mandar um beijo para o meu cunhado, lá de cruz-creto com uma bistruz. Silvio, você é lindo. Olha, mandar beijo tudo bem. Mentir, não. Bom, essas são as piadas de Zé Simão. Podem bater palmas. Oi, tiazinha. Oi, Silvio. Tiazinha está preparada? O que aconteceu, Silvio? Ah, o que aconteceu? Ah, vem dando uma tessantinha, né? Eu não. Dando uma tessantinha. Não é nada de problema de ninguém fora, né, Silvio? Está tudo bem com a família, com todo mundo. Está tudo bem. Não, você vai ser chamada. Então está bom. Vai ser chamada, vai prestar declarações, vai entrar na delegacia e vai ter que dizer tudo o que aconteceu. Qual é o assunto, então? Não, o assunto. Mas onde é que já se viu você fazer uma coisa dessas? Ai, Silvio, o que eu fiz? Foi manchete nos jornais, está bom? Ah, mas isso é bom, né? Não, e também não foi só nos jornais especializados, não, né? Essa foi manchete em todos os jornais. Nossa, Silvio. Quem? Que absurdo. Mas quem diria, não, tiazinha? Quem diria, hein? Eu sempre pensei que você fosse uma menina inteligente, uma menina que sabia escolher as coisas. E eu não sei, então, né? Não sabe. Fotografia, onde é que já se viu? Puxa vida, não posso acreditar. Como assim, Silvio? Você estudava jornalismo, é isso? Eu o quê? Estudava jornalismo. Eu tranquei no terceiro ano, já não. Trancou, não. Agora você vai ser trancada. Por quê, Silvio? Por quê? Por quê? Está tudo aqui. Relacionamento ocorreu quando a cantora estudava jornalismo. Mas ela... Que relacionamento? Depois eu te falo. Ai! Não, não. O que é? Isso aqui é assunto. Você sabe que nós íamos até permitir que o escrivão, o delegado, entrasse na casa, mas aí os nossos advogados pediram para não entrar, para aguardar que quando você sair, aí você será levada à delegacia. O que é que eu fiz? O que é que você fez? Será que eu sou sonâmbula? Você não é nada sonâmbula, não, tá? Silvio, não fala assim comigo, Silvio. Tá bom, não vou falar quem está falando aqui, olha aqui, olha aqui, quem está falando só de manchetes de jornais, olha aqui, está vendo só? Manchetes de jornais, está bom? É, são os jornais que estão falando. Mas agora é bom. Eu acho que eu já sei o que é. O que que é? Você quer falar agora ou depois? Não, como é que você sabe se você não recebe notícias aí? Porque eu vi o movimento aí, eu sei, acho que... O movimento como eu fiz assim, você viu o quê? Ah, que viu nada. Não, Silvio, você está falando de um assunto sério. E você acha que eu brinco, por acaso? Não, eu sei que... Quem brinca é o Zé Simão, eu não brinco. Eu sei que você é uma pessoa séria, que você conta as histórias dando sempre risada, a sua marca é o sorriso, entendeu? Mas é um assunto sério isso que eu acho que você... Ah, você me ofendeu. Do passado, não é, Silvio? Você me ofendeu, você me ofendeu. Você falou que a minha marca é o sorriso, quer dizer que eu falo as coisas tristes sorrindo? Eu acho, Silvio, tudo você, você é muito alegre, você é muito espontâneo, você é muito carinho. Você vai me chamar de hiena e eu vou ter que ficar calado. Cadê a Cíntia? Não, eu não vou nem conversar mais. Depois o delegado conversa com você. Cadê a Cíntia? Ai, estou aqui, Silvio. Cíntia. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Cíntia. Ai, ai, ai. Vamos primeiro ver o VT, foi depois comentar. Deixa eu ver, por favor. Não pode mexer agora. Depois ela sai, mas depois você gravar, depois vamos gravar. Aqui eu gravar, aí você vai ver lá dentro. O que que eu falo? Ah, que lá que você pensou. Você está indo muito bem. Oi, Kiki. Papai está muito saudável de você, está torcendo muito pelo seu desempenho aí na casa. Oi, Cíntia, estou muito feliz. Oi, Cíntia, estou muito feliz. Estou bem. Eu não vou dizer que estou com saudade de você, porque eu te vejo todo o tempo. E fecha assim, Cíntia. Você está muito bem. E fecha assim. Tenha bastante calma, o mês já passou. Dois meses vai ser mais fácil. Sim, para ela. Cíntia, eu estou torcendo muito por você. Você não vai falar. Tia, se você não falar, você não vai ver a tia. Pronto. Você é muito vitoriosa. Eu acho que está saindo muito bem. E nós estamos muito felizes de te ver aí dentro da casa, você está muito alegre. Eu queria ver você imitar a barata morrendo. O pessoal gosta muito dessa sua imitação. Isso daí a gente sabe que é um jogo, mas a gente espera que você chegue até o final. E força, você está saindo super bem. Te amo, um beijinho, tchau. Beijo para a tia Cíntia, filha. Cíntia, eu te amo muito, muito, muito. Tudo de bom. Legal. Caso a gente te falar tanto, chega aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, filha, obrigada. Adorei. Ô, Cíntia, você deu sorte, sabe? Por quê? Que não era esse o beijinho que eu queria, não. Ajuda! Esse você viu, né? Vi. Eles deixaram você ver. Deixaram. Não deixem ela ver esse não. Vamos ver esse aqui. Ah, não, não. Não deixem ver não. Quero ver esse. Você quer tirar isso? Por que eu estou com açúcar? É, porque é muita roupa, não é? Não, não. Ah, achou? Desculpa, isso é porra. Calma, sim. Eu quero levantar. Essa parte aqui, não é essa parte aqui. Não, não, não. Não vai levantar. Aí, já botou tudo isso. Garçado! Oi, Cíntia. O que aconteceu? Ô, Cíntia. Oi. É que você andou socando uma almofada. Por que é que você andou socando a almofada? Estava com raiva de alguém? Não, não é raiva não, Cíntia. É que eu comecei a ter umas aulas de defesa pessoal com o Vitor. E aí, ele começou a me ensinar e disse que tinha que botar toda a força. Então, a gente aproveita e coloca todo o estresse para fora, né? Mas parece que essa foi uma pequena cena de ciúme, não foi, não? Cena de ciúme? Eu acho que sim, não. Não? De quem? Não sei, não sei. Não sei. Quem está dando risada é quem está de verde, não. Imagina, Silvia. Aqui, só uma lá filmes de amigo. Ah, é. E assim, a aula foi maravilhosa, imagina. É amizade colorida, não é, Cíntia? Não. É amizade de verde, não. Verde com xadrez. Bem, mas vamos ao que interessa. Vamos lá. Como é que está a votação aí? Estamos um voto para a Ellen, um voto para o Mário, três votos para a Mariana. Se agora nós tivéssemos que receber telefonemas, nós estaríamos na Berlim da Mariana, a Ellen e o Mário. Vamos ver para quem é o próximo voto. O próximo voto é para a Ellen. Mais um voto. Por quê? Porque sim. Ela é legal, mas eu tenho que votar. É aquele papo furado, sabe, Ellen? Agora eu não mostro mais para que vocês não saibam de quem é a carigrafia, para que vocês não saibam quem foi que escreveu. Não. Então nós temos agora dois votos para a Ellen, três votos para a Mariana. Se a votação fosse agora, estariam na Berlim da Ellen e a Mariana. Vamos abrir mais um voto, mais um voto. Deixa eu ver para quem é. Esse é mais um voto. Vamos ver se é da Ellen, se é da Mariana. É da Ellen. Olha só. Em quem você vota para deixar aqui? Tem que votar. Essa é besteira. Tem que votar. Então, agora, Ellen, três votos para você, três votos para a Mariana. São seis. Ainda faltam seis votos. Ainda faltam seis votos. Mas enquanto eu vou aguardar um pouco mais, quero falar com o Ricardo. Uma salva de palmas para o Ricardo. Tudo bom? Bom, Ricardo. Tudo bem? Eu vou bem. E você, como é que está? Tudo bem. Como andam as coisas aí? As coisas andam que nós vamos ter que levar vocês para a delegacia. Nossa, também? Também. Todos vocês. Sumiu um óculos aí na casa. Quem teria levado o óculos? Sumiram três óculos. De quem era o óculos que sumiu? Do João e do Mariano. Eu, Mário e Joana. Mas de quem era o óculos que sumiu? Mariana. Sumiu um óculos só? Sumiram três óculos. Sumiram três óculos. Quem é que está levando os óculos? Não sei. Eu acho que é alguém da produção, sabe? Só acharam o óculos da Mariana. Hã? Só acharam o óculos da Mariana. Os outros dois ainda não foram achados. Mas os dois a quem pertencem? Um é meu, Silvio. E o outro é do Mário. Um é seu e o outro é do Mário. É. Mas é que nós desconfiamos que vocês estavam usando óculos para poder fazer propaganda dos óculos. Então nós pedimos alguém para tirar os óculos de vocês. Ah, a Viena. Quem teria tirado óculos? Tiazinha, não é o assunto de óculos não, tá, tiazinha? Não é não, tiazinha? Eu sei que é. O seu assunto é mais sério, tá? Tá bom. O óculos é um assunto banal. Tá bom. O seu é muito sério, muito sério. Mas essa história de óculos, Silvio, eu acho que vai junto com as coisas do figurino, que a produção manda o figurino para as festas de sexta-feira. Sim. E aí acaba indo tudo junto, entendeu? Às vezes vai calcinha, às vezes vai meia, às vezes vai óculos, batom, um monte de coisa que acaba indo junto com a produção e depois eles mandam entregar de forma. Ah, então aguardem que os óculos poderão ser entregues depois, tá? Mas o seu assunto é um assunto muito mais grave, depois nós falamos, tá? Tá bom. Cadê o Ricardo? Ricardo? Eu estou aqui, eu estou aqui. Boa noite. O seu irmão, o seu irmão Antônio, que mora no exterior, ele vai ser pai pela segunda vez. Ah, que bom. Agora vamos ver um BT. Vamos lá. Não. Eu queria falar uma coisa aqui pra acabar. Eu também vou fazer uma máscara, agora posso me dar uma máscara. Eu queria falar um negócio pra acabar. Eu queria pedir com as meninas, com exceção das mãos, que andassem mais despidas. Como assim com exceção das mãos? Por acaso a gente anda aqui? Eu também queria falar que eu tenho pouco, é negócio de barra de proteínas. Ou entrou o vídeo aqui. Pode falar, Ricardo. Fala. Não entrou o vídeo aqui pra gente. Mas não é pra entrar, não. Esse vídeo é segredo, é um vídeo que só nós podemos ver. Você não pode ver. Agora, eu sei que você anda reclamando aí, porque você gostaria de ver as meninas de biquíni, é isso? Não, eu posso ter feito alguma brincadeira. Ah, bastante tranquilo. Você não acha que você está sendo muito comportado nessa casa, Ricardo? Eu acho, mas eu sou um cara sério mesmo. Você acha que você pode ganhar o prêmio de 400 mil? Olha, eu acho que eu, como eu estou aqui dentro, eu estou apto a ganhar como qualquer um, mas eu não sei como é que está a repercussão, eu não sei como é que foi aceita a minha linguagem pelo público, minha linguagem de falar, o meu jeito de ser, porque aqui eu estou sendo exatamente como eu sou na minha vida. Eu não estou fazendo nenhum personagem e nem estou sendo Dom Juan. Todas as mulheres aqui têm namorados, acho que a única que não tem namorado é a Ana Alice, todos aqui estariam supostamente comprometidos. Ricardo, Mariana está sem. Mariana está sem agora, é uma sim. Está sem namorado. Ana Alice está sem namorado. É. Aliás, a Ana Alice é muito... Depois eu quero falar com a Ana Alice, né? Não, 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 não. A Ana Alice é muito saidinha, não? Não. Ah, não, né? Não mesmo. Daqui a pouco você vai ver por que eu estou dizendo que você é saidinha, tá, Ana Alice? Você é capixaba, né? Não, sou catarinense. Ah, catarinense. Olha a camiseta dela, Silvio. É homenagem a Blumenau. Ah, homenagem a Blumenau. É, homenagem a Blumenau. Você é catarinense e veio muito quietinho. Esse é a barriguinha de fora. Oi. Mário, Mário. Vamos ver, nós vamos ver um VT para depois eu comentar com você. Pode colocar o VT do Mário. VT do Mário. Foi uma surpresa para todos os lados, não foi, Auditório? Vocês sabiam que ele dançava balé? Ele fica bonitinho dançando balé, não fica? Onde foi que você aprendeu a dançar balé, Mário? Onde foi? Onde foi que você aprendeu? Com a Suzana. Ah, Suzana que ensinou você? Na verdade ela me desafiou, falou que eu não sabia, mostrei para a gente que eu sou muito bom, né? Muito bem, Mário, muito bem. Mas agora, agora eu quero ver quem é, de quem é o próximo voto. Vamos lá, vamos abrir mais um envelope, vamos abrir mais um envelope, vamos ver de quem é o próximo voto. Ellen, Ellen, parece que é da Ellen, não, por enquanto não. Deixa eu ver, o próximo voto é da Mário Veloso. Porque gosto muito dele. É a única que gosta de você realmente, deve ser mulher, né? Tomara. Deve ser, porque é a única que atendeu o seu pedido, votou em você. Eu também atendo. Então nós temos três votos para a Ellen, três votos para a Mariana e dois votos para o Mário Veloso. Se a votação fosse agora, se os telefoneiros fossem agora, estariam na berlinda Ellen e Mariana e Mário, os três. Dois empatados na primeira posição e um na segunda posição. Vamos abrir mais um envelope, o próximo envelope que eu estou abrindo. Deixa eu ver a quem pertence, pertence a Mário Veloso. Por quê? Porque ele não faz nada. Você continua sendo, sendo aquele que fica ocioso, não faz nada. Está sempre sem fazer nada. Então agora nós temos quantos votos? Três votos para a Mariana, três votos para a Ellen, três votos para o Mário. Por enquanto, os três estão na berlinda. Vamos abrir mais um voto, vamos abrir... Ah, vamos abrir mais um voto, vamos ver de quem é esse próximo voto. Quantos votos voltam? Faltam só dois, só dois, não, três. Faltam três. Esse voto é para, deixa eu ver, Mário Veloso. Não tenho em quem votar, por essa razão. Votou no Mário Veloso, agora sim. Quatro votos para o Mário Veloso, deixa eu ver. Quatro votos para o Mário Veloso. Três votos para a Ellen, três votos para a Mariana, é só? Então se a votação fosse agora, os três estariam na berlinda. Dois empatados em segundo lugar e um na primeira posição. Se a votação fosse na próxima semana, nós teríamos ainda um voto que viria por telefone, por celular e por internet. Somaríamos tudo e o mais votado seria também um dos votados para a eleição de vocês por telefone, nos 20 telefonemas. E quem você vota para deixar a casa? Mário. Porque dorme demais. Dorme demais. Mário, vamos ver de quem é o próximo voto, de quem é o próximo voto. Faltam dois votos, faltam dois votos. Tiazinha. Oi, Silvio. Está na hora de eu dar a você a notícia. Você namorou um rapaz chamado Rodrigo Otávio Carmezim? Namorei. Você foi apaixonada por ele? O assunto é esse, Silvio? É. Então, você falou para mim que eu não era uma moça inteligente. Isso não tem a ver com inteligência, tem a ver com amor. Bom, está certo. Então, você é uma moça emotiva. Isso. Você namorou esse rapaz? Namorei. E você tirou fotografia com ele? Ué, namorei dois anos. Dois anos? Um ano e meio. E você sabe, Tiazinha, que depois que você namorou com ele, ele ficou com o seu nome? Todo mundo chama ele de Tiazinha? É, eu ouvi uns comentários de alguns jornais, o apelido dele virou esse, né? Da freguesia, da freguesia. Eu conheci ele na faculdade, namorei com ele e aí passamos por um monte de coisa, descobri um monte de coisa e depois a gente se separou. Você tinha quantos anos? Dezessete anos? Isso. Que coisa, não? Mas você sabe que ele disse, ele foi preso agora, sabe? Foi, Silvio. De novo? Por que de novo? Porque ele já tinha sido. Mas ele agora foi de novo, ele foi de novo e todos os jornais estão colocando você com ele abraçado, olha só. Ah, é, Silvio. É, diz que é o grande amor da sua vida. Nossa, Silvio. Mas agora ele foi preso como sequestrador. Sério? Verdade. Que triste, Silvio, um menino tão inteligente, fazer a faculdade, tinha tudo, a família dava tudo pra ele, não precisava disso. E disse que você deixou dele porque você deu conselhos pra ele abandonar a droga, mas ele não fez abandonar? Eu levei a família, a gente levava ele pra fazer, ele ficou internado um tempo, né? E eu ia sempre visitar ele uma vez por semana com a família visitar lá no, era no interior, perto de Jundiaí, não me lembro muito bem, a gente ia sempre visitar ele uma vez por semana, mas ele ficou lá seis meses, aí a mãe dele tirava, ele saía porque o médico dava alta, depois ele voltava. e a gente, fiquei uns dois anos junto com ele, tentando ajudá-lo. Ele é um rapaz de boa família que perdeu o juízo? Que perdeu o juízo. Por causa das drogas? Por causa das drogas. E você namorou com ele dois anos? Isso. É uma pena, porque é um rapaz bonito, né? É uma pena, Silvio. Bem formado? Bem formado, inteligente. Agora ele foi... Ele perdeu o pai e a mãe em menos de um ano, Silvio, por causa dessa loucura toda. Ele agora está sendo indiciado como sequestrador, não sabemos se ele é sequestrador, mas a imprensa diz, a polícia acha que ele está com uma quadrilha de sequestradores, infelizmente. Ele agora está com 24 anos, mas ô tiazinha, como você foi namorada dele, agora ele sai no jornal com você abraçada com ele. Pois é, eu só quero desejar, eu não tenho, eu estou assim, chocada, eu sempre, minha mãe, a gente sempre orou muito por ele, a gente sempre fez muita coisa para ajudar a família a tudo, mas infelizmente, Silvio, eu acho que falta mesmo força de vontade, eu acho que a gente... Claro que o desemprego é muito grande no nosso país, é claro que é tão difícil viver hoje em dia no nosso país, mas eu acho que é muito orgulho você trabalhar, você ter menos, mesmo que receba pouco, mas é muito orgulho você ter a dignidade. Tiazinha, vamos deixar a tristeza de lado e vamos procurar um videotape seu para poder você ficar mais tranquila, tá? Tá bom, Silvio, obrigada. Vamos ver a sua família mandando uma mensagem para você, vamos lá. Ai, eu não gravei nada não, quero te falar que o que vinha é assim na hora. Fala pra mim. Então filha, não esqueça de antes de dormir agradecer a Deus, né? Um beijo, filha, você está ótima aí, continue assim, firme e forte. Cuca, eu estou com saudade de você. Eu quero que você saiba que a gente aqui está todos bem, todos torcendo por você. Não vai namorar com ninguém na casa. Espero que você ganhe esse prêmio. Vai dar tudo certo. Eu estou torcendo para você, minha filha, que você merece muita força aí dentro dessa casa aí, para passar por todos os obstáculos. Cachor, não pode? Não vai dar nada. Você não fica preocupada aí, que aqui está ótimo. Beijo. O pãozinho está mandando um beijo para você. Beijo, então estou torcendo para você até o final. Tchau. Beijo, tchau. Nós estamos loucos de saudade, mas está tudo bem. Beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Beijão. E aqui, menino de Ropessoa, está adorando você aí. Está muito feliz com você. Beijo. Que bom para você. Maravilhosa. Você é legal, filho do mundo. Oi, te ama. Oi, tiazinha. Oi, Silvio. Eu não sabia que você não gostava da sua família. Eu amo a minha família. Eles estão tudo para mim. E você fica chorando? Eu choro porque eles são maravilhosos, Silvio. Você não sabe quanto amor eles têm para dar. É muito bom. Muito bem, muito bem. Mas agora você vai dar risada. Eu vou colocar outro teipo, mas você não vai ver esse teipo, não. Daqui a pouco eu volto a conversar com você, porque o assunto meu com você acabou. Ah, que pena, Silvio. Vocês sabem que hoje, logo após Casa dos Artistas, nós teremos a transmissão do Oscar com exclusividade para todo o Brasil. Estarão presentes, narrando o Oscar, estarão aqui no estúdio, narrando, hoje estreando no SBT, a Marília Gabriela Gabi e com o Rubens Edivaldo Filho. Os dois estarão apresentando o Oscar pelo SBT, logo após Casa dos Artistas, às 10 horas e 25 minutos. Vamos abrir mais um envelope, são os dois últimos envelopes. Vamos ver quem é que vai ficar na berlinda. Vamos ver. E quem você vota para deixar a casa? Mário Veloso, porque ele deseja sair. Ele quer liberdade. Na frente o Mário Veloso, último voto, último voto, último voto. Atenção, vocês que vão ligar para cá, não peguem o telefone ainda, não, por enquanto não. Aguardem, eu digo quando vocês podem pegar o telefone, senão vocês congestionam tudo aqui no SBT. Último voto. Puxa. Alguém lembrou de você, hein? Joana. Joana, um voto para você, Joana. Joana Prado. Qual a justificativa? Nenhum motivo, nada, só isso. Sem graça. Sem graça também, acho. Vocês podiam ser mais criativos, não? É. Mas, bom, então agora terminou a votação, vamos ver qual foi o resultado. É, vamos ver, estão computando ainda? Nós temos o Mário com seis votos e a Ellen com três votos. E a Mariana com três votos. Então, hoje a votação será Mário, Ellen e Mariana. Vamos ver se tem alguém na linha, podem começar a ligar para cá agora. Mário, Ellen e Mariana. Vocês vão ouvir aí a votação, hein? Só não vão ouvir por quê? Já tem alguém na linha? Não. Alô? Quem está falando? É Silvio. Oi, quem está falando? É Silvio Fornel de Sorriso. Ah, você, você, qual é o seu nome? É Silvio Fornel. Ah, o seu nome é Silvio Fornel. Isso. E você está falando comigo de onde? De Sorriso, Mato Grosso. Ah, de Sorriso, Mato Grosso. Puxa. E quem nasce em Sorriso é Sorrisense. Sorrisense. E você é casado ou solteiro? Estou casado, estou assistindo o programa com as minhas filhas e a minha mulher. Você sabe que hoje a situação está meio complicada, né? Está. Porque hoje nós temos o Mário, a Mariana e a Ellen. Isso. Agora, você pode dizer por quê, porque eles não vão ouvir, está ouvindo? Está ok. Então, eles vão ouvir só o voto, mas depois eu corto para que eles não saibam por quê. Em quem você vota para sair do programa? Hoje vai sair um. Vota para quem? O Mário Veloso. Ele está querendo sair do programa. Calma, 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 calma. Você vota em quem? Mário. No Mário Veloso. Agora sim, agora desliga lá. Por que você vota no Mário Veloso? Ah, ele está pedindo faz dias já para querer sair da casa, então vamos votar nele. E só porque ele está pedindo, vocês vão votar nele? Isso. Quer dizer, vocês estão fazendo aquilo que ele quer. Isso, fazer o negócio dele. Bom, também entre o Mário, a Mariana e a Ellen, a situação aí é mais para o Mário sair mesmo, pelo que eu estou vendo. Bem, então... É, acho que vai dar ele, né? Você, muito obrigado pela sua participação. Falou, obrigado, senhor Silvio. Obrigado a você. Tem mais alguém na linha? Foi eu. Alô? Alô. Quem está falando? Patrícia. Oi, Patrícia. Como vai você, Patrícia? Tudo bem. Você está falando comigo de onde, Patrícia? De Campinas. Campinas, é uma campineira de São Paulo? Isso. Você é uma jovem que tem 18 anos, Patrícia? Não, tenho 30, sinto aniversário ontem. Mas a sua voz não mudou. Você é uma jovem casada? Sou casada. E você está vendo televisão com o seu marido? Com o meu filho. Ah, só com o seu filho? É, o Kaique. O Kaique. E você sabe que hoje nós temos duas jovens e um rapaz? Isso. Você vai votar em quem? Na Ellen, no Mário ou na Mariana? Eu vou votar na Mariana. E por que você vai tirar... Te corta lá. E por que você vai tirar a Mariana? Pode falar? Porque eu não gosto muito dela, não. É, pode falar porque eu corto lá, entendeu? Tá, eu não gosto muito dela. Você não gosta muito dela? Não, não. Eu acho que ela é meio implicante com as outras pessoas. Ela implica com as outras. É isso? Isso. Ela não está ouvindo. Pode ficar tranquila. Então você... Ela é meio implicante. Ela implica com a Joana, com a tiazinha. Então você vota para ela sair. Isso. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação. Ô Silvio, eu posso mandar um beijo? Pode mandar o que você quiser. A vontade, pode mandar. Eu queria mandar um beijo para a Anuara, para a Giza, para o Blue, para a minha avó Mercedes da Vila União e para uma pessoa que eu amo muito, o Cristiano, o Tijela. Tá certo. Muito obrigado. Tá bom? Muito obrigado, Silvio. Obrigado a você pela participação. Vamos para o terceiro telefonema. Alô, Anu. Alô. Quem está falando? É o Johnson. Oi, Johnson. Onde é que você mora, Johnson? Aqui em Fortaleza do Ceará. Aê, é um cearense participando do nosso programa. Até que fim. É, até que fim nós vamos conversar com você. Quem você vota na Ellen, no Mário ou na Mariana? Eu moro no Mário Veloso. Agora pode cortar lá. Por que você vota no Mário Veloso? Eu voto no Mário porque ele quer sair, é porque ele não faz nada na casa, não ajuda ninguém, só quer dormir. Ele não está somando... É o bicho preguiça da casa. Ele é o bicho preguiça? É. Tá bom, então vai sair o bicho preguiça e o meu abraço a todos vocês do Ceará, tá bom? Você também pode mandar um beijo, Silvio? Pode mandar o que você quiser. Pode mandar um beijo para minha tia Eunice aí de Guarulhos. Ok. Minhas primas. Ah, bem. Muito obrigado, uma boa noite. A minha mãe está pedindo que você mande um abraço para ela, Dona Josefa. Ok, Dona Josefa, um abraço para a senhora. Alô, Silvio, tchau. Tchau, muito grato. Bem, por enquanto, dois votos para o Mário sair, um voto para a Mariana sair. Parece que o Mário vai embora mesmo porque contra a Ellen e contra a Mariana ele vai sair mesmo. Acho que se escolher um dos três vai sair o Mário. Alô? 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 Quem está falando? Lília. Lília, onde é que você mora, Lília? Goiânia. Goiânia. Então uma salva de palmas para os goianos. Mas, ô Lília. Oi. Você está vendo sozinho o programa ou tem alguém com você? Não, eu e o meu cunhado. Você e o seu cunhado. Você é uma jovem solteira? Casada. Casada? Isso. E você já escolheu em quem você vai votar? Já. Quem é? Na Mariana. Ok, corta lá. Por que você vai votar na Mariana? Porque ela é muito... Hã? Porque ela é muito chata. Ela é chata? Isso. Bom, a gente vai dar um redondo nela. Você vota para ela sair? Isso. Então tá bom. Muito obrigada a você. De nada. Agora, nós temos agora dois votos para o Mário e dois votos para a Mariana. Faltam 16 telefonemas. Alô? Alô. Quem é que está falando? Graziella, boa noite. Oi, Graziella, boa noite. Você está falando comigo de onde? Estou falando de São Paulo, capital. São Paulo. Qual é o bairro de São Paulo? Pergiz. Hã? Pergiz. Estou falando de Pergiz. Pergiz. Ok. Muito obrigado pela sua participação. De nada, Silvio. Você vai votar... Primeiro você diz quem vai votar, depois você fala por quê. Ok. Porque hoje nós estamos permitindo que eles ouçam a votação e depois nós cortamos o porquê, tá? Assim você pode falar o que você desejar. E quem é que você vota na Ellen, no Mário ou na Mariana? Eu voto na Mariana. Mariana. Um voto para a Mariana sair, corta lá. Por que você vota na Mariana? Eu vi, a Mariana é muito pátia, ela é muito implicante, implica com todo mundo. É muito o quê? Muito patricinha. Ah, muito patricinha, é? Isso. Qual é a definição de patricinha? Eu tenho ouvido falar muito em patricinha, patricinha, mas o que é patricinha? Ah, Silvio, ela é muito metida, se acha muito. Quer dizer que... Muito narizinho empinado, acha que é melhor que todo mundo. Quer dizer que entre ela, o Mário e a Ellen, você prefere que ela saia? Com certeza, Silvio. O Mário é um gato e a Ellen é muito legal e... Tá bom, muito bem. Eu acho que o seu voto é que vale. Eu posso aqui dar a minha opinião, mas não quer dizer que eu modifique a opinião de vocês, embora alguém diga que eu às vezes induzo, mas não é a minha intenção. A minha intenção é bater papo, é conversar e tornar o programa atraente. Tá certo, Silvio. Uma boa noite pra você. Silvio, eu posso mandar um beijo? Pode, claro. Meu namorado, Rafael, e pra você. Muito obrigado. Tchau, tchau. Uma boa noite pra você. Três votos pra Mariana, saí dois votos pra o Mário. Por enquanto, a Ellen, nenhum voto. Bem, mas nós temos aqui, nós temos aqui, alguém que gostaria de mandar um recado para o pessoal da casa. Deixa eu ver se eu encontro o BT. Onde é que está o BT daquela menina que nós pedimos pra que nós ouvíssemos? É o nome dela? Deixa eu ver se está aqui na minha relação. É Patrícia Coelho. Atenção vocês da casa, atenção. Vocês vão ouvir a Patrícia Coelho. Estão procurando. Vamos ver. Vamos ver se é a Patrícia Coelho. E aí, galera. Vocês aí estão na casa. Pra mim está sendo uma diversão fantástica assistir vocês. Porque agora está do lado de fora uma mensagem e perceber o que foi um sucesso. Experiência própria aqui. Na casa nova, eles estão com uma piscina fantástica. Pra vocês tomarem essa experiência como uma experiência de vida mesmo. Ih, tem pão e macarrão. Sejam autênticos. Tem pão e macarrão. A gente passava fome. Não fiquem preocupados com câmeras ou como isso possa estar tendo disso aqui fora. Pra que todos se dêem bem. Seja você mesmo sempre. Sem demagogia. É sério. Isso aí é isso que faz. Beijo. Essa experiência ser intensa e fantástica. Aproveitem. Valeu. Muito obrigada, Patrícia Coelho, pela sua participação. E agora, está na hora de nós mostrarmos qual foi a votação da Ciang, ou ainda não? Não? Então até nove e meia, né? Já são nove horas e trinta e dois minutos. Daqui a pouco... Alô, Ciang. Oi, Silvio. Ô, Ciang. Daqui a pouco nós vamos ficar sabendo se você vai continuar na casa ou se você vai sair. Estou na expectativa. O que você acha? Você acha que os internautas foram convencidos pelos seus pedidos? Ou você não conseguiu convencê-las? Ah, eu não sei. Eu não pedi, não, Silvio. Eu só li uns contos eróticos pra eles. O que você fez? Li um conto erótico, um pedacinho cada dia, e toquei um pouco de rock and roll só. E você acha que com isso você ia convencê-los? Ah, não sei. Não, olha, hoje são os votos dos internautas que votaram através da UOL, são os votos dos telefonemas normais e são os votos também dos telefonemas celulares. Então tudo junto é que vai dizer se você continua ou se você sai hoje. Tá? Superando ansiosa. Já temos condição? Não, ainda não. Calma, calma, ainda não temos. Não temos porque a votação foi encerrada agora. Nove horas e trinta minutos, são nove e trinta e dois. Eles estão fazendo a computação pra depois então mostrar a você. Tá bom. Eu quero lembrar o senhor estere, espectadores, que tanto os telefonemas quanto os acessos à internet podem ser vistos online. Isso aqui nós mostramos na hora. Na hora que você liga, na hora que você coloca o seu computador na UOL com BR e você vê como está a votação. Tem a votação por telefonemas celulares e telefones comuns e tem a votação pela internet através da UOL. Então isso aí é visto na hora. Agora vamos, vamos para mais um telefonema. Alô? Alô? Quem é? Oi Silvia, Carol. Oi Carol, como vai você Carol? Tudo bom. Tá falando comigo de onde Carol? Do Rio. No Rio de Janeiro você é minha conterrânea? É. E você mora em que lugar no Rio? Em Campo Grande. É, do Campo Grande. Você é solteira ou casada? Tô solteira. E você está vendo televisão sozinha? Não, com a minha mãe, com o meu cunhado e com a minha irmã. Então são quatro pessoas? Isso. E é a sua opinião que você vai dar ou é a opinião da maioria? Da maioria. E a maioria quer votar em quem? Calma, não diga no Mário. No Mário, ok, corta lá. E por que você vai votar no Mário? Ah, porque ele quer sair. Ele quer sair. É. Então vocês vão fazer... Eu vou dar uma forcinha pra ele. Vocês vão fazer o desejo dele. É. Vão realizar o desejo dele e vão querer que ele saia. Isso. Ok, então muito obrigado a você. Nada, obrigado a você. Até a próxima vez. Tá. Temos três votos para o Mário, três votos para a Mariana. Faltam 14 telefonemas. Ninguém votou na Ellen até agora. Ninguém votou. Alô Ellen, tá me ouvindo Ellen? Não, tá dormindo. Alô Ellen. Oi, Silvio. Até agora ninguém votou em você Ellen. Ainda bem. Ainda bem, não? Ainda bem, eu quero buscar. Temos três votos para o Mário, três votos para a Mariana. E você, nenhum voto. Vamos ver se tem alguém na linha. Alô, hein? Alô. Quem tá falando? Oi, o Robson Ramos, Guarulhos de São Paulo. Robson. Isso. Ô, Robson, você faz o quê? Trabalha em quê? Eu trabalho numa empresa. Numa empresa, ok. Tá vendo televisão sozinho? Isso. Você é solteiro? Eu tô com a minha esposa e com o meu filho. Então você é casado? Casado. E você que vai dar o seu voto ou é o voto da sua esposa e do seu filho? Não, antes disso, Silvio, eu queria... Antes disso, eu queria te falar que é uma grande honra falar com você. Muito obrigado. E depois, eu vou parabenizar a minha esposa que fez aniversário sábado e dizer a ela que eu amo muito ela. Parabéns pra ela. Muito obrigado. E ela teve sorte de você entrar na linha e poder mandar via rede nacional os parabéns pra ela. Exatamente. Agora, por favor, diga só o seu voto e depois eu pergunto por quê. Pra Mariana. Pra quem? Mariana. Mariana. Mais um voto pra Mariana, quatro pra Mariana, três pro Maricó, tá lá. E por que você vai votar na Mariana? Ah, eu vou votar porque eu acho que é ela que faz todos os compros lá dentro da casa. A ela é que deve sair? É, eu acho que sim. A situação vai ficar mais tranquila se ela sair da casa? Ah, eu acho que é essa moça que faz todos os compros lá dentro. Ela que tá armando tudo, entendeu? Ok. E só chora, né? Ela não pode chorar um minuto. Bom, ela tá pensando no namorado que ela perdeu. No ex-namorado. No ex-namorado. Mas quem sabe ela saindo hoje, ela ainda pode reatar com ele. Ah, sim, claro. Não é, Rob? Tudo impossível, né? De uma boa conversa, ninguém escapa. É claro. Tá bom? Muito obrigado a você. Obrigado a você, Tiago. Parabéns a sua esposa. Muito obrigado. Você tá falando comigo de onde? Oi? Você tá falando comigo de onde? Guarulhos. Guarulhos. José de São Paulo, uma salva de palmas para os Guarulhenses. Bem, nós temos três votos para o Mário, quatro votos para a Mariana. Alô? Mais um telefonema, alô? Alô? Deixa aberto lá, quem tá falando? É Etienne. Etienne, você mora onde, Etienne? Em Brasília. Brasília, uma brasiliense. Etienne? Ô. Você está vendo sozinha ou tem mais alguém com você? Tem mais alguém. Quem é que está com você? A minha mãe. Uhum. Os meus primos. Puxa. Então, são muitas pessoas? São. E o voto é só seu ou é o voto da maioria? Da maioria. Agora, por favor, diga só o voto. Você vota em quem? Na Mariana. Agora, corta lá e por que você bota na Mariana? Por quê? Por quê? Porque ela faz muito arma, muito conforto para todo mundo aí da casa. Você acha que ela deve sair? Ah. Você não gosta dela na casa? Não. Pode falar a vontade que ela não dá o vento. Não gosta? Não. Então, ela deve sair? Deve. Não é o Mário que vai sair? Não. Nem a Ellen? Não. Tá certo. Muito obrigado a você e um abraço. Pode falar. Posso mandar um beijo? Claro que você pode mandar. Eu quero mandar um beijo para minha mãe. Sim. E gosto muito de você. Muito obrigado. O maior sonho dela é te conhecer. Um abraço nela. Estou para a Jibinha e para a Selma, meus filhos. Ok. Muito grato. Uma boa noite. Boa noite. Vamos para mais um telefonema. Ramos cinco votos para a Mariana. Três votos para o Mário. São oito votos. Alô. Alô. Quem está falando? A Elis. Deixa aberto lá quem? A Elis. Não entendi. Elis. Elisa. Elis. A Elis. Isso. Elis. Você é Elis porque você nasceu quando a Elis Regina estava no auge? É. O meu pai colocou esse meu nome. Elis Regina. Ah, o seu nome é Elis Regina? Isso. E você é jovem ainda? Sou uma jovem casada. Muito bem. Tem vinte e dois anos? Quase acertou, Silvio. Tenho vinte e quatro. Eu estou muito feliz que eu consegui falar contigo. Parabéns pelo teu programa. Maravilhoso. Você é gaúcha? Sou. Do Rio Grande do Sul, de Nova Rádio. A gente está percebendo pelo sotaque. Ai, eu estou emocionada, quase não consigo falar. Não estou acreditando que eu estou falando com o Silvio Santos. Tá bom, tá bom. Bem, então agora você, por enquanto, não diz porquê não, hein? Tá. Você vota no Mário ou vota na Ariana? Voto no Mário. No Mário? Isso. Agora sim, corta lá e por que você vota no Mário? Eu vou dar uma forcinha que ele está fazendo o maior sucesso na nossa sádio aqui, né? A gente quer dar uma forcinha para ele vir fazer show para cá, para o Rio Grande do Sul também. Estão tocando a música dele aí? Muito, bastante. Você está falando comigo de onde? Nova Rádio. Onde é que fica isso? Certo de Tapiranga, Parabéns, Taquara. É município? É um município. Nova? Nova Rádio. 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 Rá que? Rádio. Só olhata para mim, R? R, A. Hum? Não, é um H, um A, um R, um T e um Z. Rádio. Alô, Silvio, como vai você? Seja bem-vindo ao nosso... ao SBT. Muito obrigada, felicíssima, por estar aqui de volta. Eu já estava com saudade. O seu programa vai ser no fim de noite, Marília? Meu programa vai ser depois do jornal do SBT, todas as noites, de segunda a sexta-feira. De frente com o Gabi. Que eu vou retomar o título com a maior alegria. Até dia 30 de abril, estou ainda na RedeTV. Como vai, Rubens Edivaldo? Vai bem? Tudo bem, Silvio? Uma pena que nós não podemos apreciá-lo e aplaudi-lo só uma vez por ano, não? É uma alegria estar aqui acompanhando o Oscar. Como é que está aí a... como é que está a chegada dos artistas do Oscar? Olha, está todo mundo presente, né? Vamos ver, vamos ver. É. Muito elegante e... Muito movimentado. Acho que nesse teatro agora, este ano, Silvio, o encontro se concentrou muito. Eu estive lá em Los Angeles outro dia, conheci esse teatro, então propicia o encontro. Quando era no Shrine era mais amplo, as pessoas passavam muito rápido. É importante então marcar que essa é a inauguração de um teatro novo, né? Que foi construído especialmente para a festa do Oscar. Então vai ser uma estrutura armada para o show e por isso a gente tem uma expectativa. E principalmente esse ano, né, Gabi, porque não se tem um favorito. Não é que nem ano passado, onde todo mundo apostava no Gladiador. Esse ano há um... pode... certamente nós teremos surpresas, né? Os atores estão todos maravilhosos. Os filmes são bons, mas... Eu não sei, como você disse, não tem um favorito. Agora os atores, eu acho que este é um ano, uma bela safra. Nós já estamos vendo aí o Tom Maguire, a Sissy Spacey, que é a favorita para o Oscar. Este ano, na verdade, é importante a gente ver que eles todos se reúnem em uma espécie de shopping, né? Num mall, assim. E agora, nesse momento, estão sendo entrevistados diretamente, mas eu não estou nem reconhecendo quem tem. Esse deve ser algum produtor poderoso. É o compositor Randy Newman. Ah, é o Randy Newman que compôs para o Toy Story e agora compôs para os monstros. Isso. E a candidata. Aqui é meu dia, olha. E Gwyneth Paltrow, que já andou reclamando de Hollywood ultimamente. Desa Washington, Nicole Kidman. Nicole Kidman é uma das favoritas. Também está extremamente elegante. Que entrada espetacular, hein? Olha, e o visual é fantástico, né? Lembra? É uma homenagem ao filme de Griffith, Intolerância. Então, o Jardim da Babilônia, como antigamente. É, tem ideia de quantas pessoas cabem no teatro novo? São 3.400 pessoas, né? 3.400 pessoas. 3.600 pessoas. É um pouquinho. São 800 pessoas menos que o Shrine Auditor. Quer dizer, ficou gente de fora. E nesse momento... Olha aí a Babilônia, olha. Tem os elefantes lá em cima. É como naquele filme Intolerância, da sequência. É um cenário mesmo. É pura Hollywood. É fantasia, não é isso? É, mas num shopping. Curiosamente, num shopping. Que foi onde eu fui. Fui fazer compra, Silvio. Eu fui lá outro dia comprar fotos de cinema, de filme. É um lugar que concentra o espírito de Hollywood mesmo. A festa vai começar às 10 horas e 25 minutos, é isso? Isso. E agora estão chegando os artistas. É na entrada do teatro. Exatamente. Bem, nós vamos continuar daqui e depois nós passamos por aí. Por enquanto, nós temos 5 telefonemas. 5 votos para a Mariana, 4 votos para o Mário. Tem alguém na linha? Alô. Quem tá falando? É Regis. Alô, abre lá pra eles. Regis? Oi. Tá falando comigo de onde, Regis? Alfenas. Alfenas, Minas Gerais? Isso. Ok. Mas você tá vendo televisão sozinho ou tá com a esposa? Não, a esposa tá em casa. Eu trabalho no comércio. Mas o comércio tá aberto aí em Alfenas? Uai, eu sou comerciante. Eu tenho uma casa de massa. É casa de massa? Isso. Então o pessoal deve estar jantando aí a essa hora? Uai, eu tô aqui aguardando entregar. Vou entregar a pizza. Nem saí vou entregar. Muito bem. Você já definiu em quem você vai botar? No Mário ou na Mariana? Eu não quero o homem aí. É o Mário. Você quer sair com o Mário? Ah, deixa ele descansar um pouquinho, né? Corta pra ele lá. E por que você vai botar no Mário? Uai, eu acho que ele não tá querendo coisa assim. Ele quer descansar. Deixa ele descansar. E você vai colaborar com ele? Eu acho que ele tá precisando dormir mais um pouquinho em casa, né? Quer cantar? Deixa ele cantar. Vai fazer a vontade dele? Isso. Tá bom. Muito obrigado a vocês de Alfenas. Obrigado a vocês. É um prazer falar com o senhor. Boas vendas pra você. Muito obrigado, senhor. Até logo. Tchau. Boa noite. A minha competição está empatada. Cinco votos para o Mário, cinco votos para a Mariana. Alô? Alô, boa noite. Quem é? É o Robert Valdo, em Mirim, São Paulo. Tudo bem? Bem, em Mirim, São Paulo, capital, recebendo também a boa noite do auditório. Tudo bom, Silvio? O seu nome é? Robert Val. Robert Val. Isso. Robert Val, você já decidiu em quem você vai votar? Aqui em casa, aqui, de todos nós, aqui, eu, minhas irmãs, meu sobrinho, o voto vai ser no Mário. No Mário. Você vai tirar o Mário? No Mário, isso. Tá bom, pode cortar lá. E por que você vai tirar o Mário? Qual a razão? Ele só quer dormir, Silvio, não quer fazer nada, só dorme, só, meu. Então ele tem que sair fora. Então você vai tirar o Mário? Isso, Mário. Parece que hoje vai ser o último dia do Mário, não? Com certeza. Ainda bem, ainda bem, ele vai dormir bastante. Isso. Muito obrigado a você pelo seu... Ô, Silvio, eu só vou mandar um beijo aqui na minha irmã Rita de casa. Ela te ama muito, só fala de você aqui, toda a semana inteira. Ok, muito obrigado a ela. E um beijo também pro pessoal da Tent, onde eu trabalho. Ok, muito grato. Muito obrigado. Uma boa noite pra você. Boa noite. Vamos, vamos agora, vamos conversar um pouco com alguém que andou brigando aí na casa. Cês tão ouvindo aí? Não, acho que cortaram lá. Então, por favor. Alô, Ricardo. Oi, oi, Silvio. Ô, Ricardo, você que andou brigando essa semana ou não? Como? Você que andou brigando, acho que não, né? Foi o Vitor que andou brigando. Alô, Vitor. Obrigado, não. Só teve uma discussão aqui no lance da lei que colocou aqui do pão. Aí eu tava só reivindicando o meu direito. Mas como é que foi esse negócio do pão? Não, eu reivindiquei, porque tem uma lei que cada um chega lá, pega o seu pão. Eu tava desavisado. Quando eu fui ver, meu pão não tava lá. E eu tava explicando que quando o pão, cê guarda o seu pão, quando cê for comer, traz o seu pão e come o seu pão, não o pão que tava na mesa. Então eu tava só reivindicando a lei que foi imposta pra todo mundo. Mas depois a gente tentou numa coisa, dá tudo numa boa. Mas cê sabe que essa briga teve uma boa repercussão. É mesmo? É legal, é. Deixa eu ver o tape, vamos ver. Deixa eu ver o tape. Quando cê pega, cê já sabe da divisão. Vê lá, chegou lá, tem 13 pacotes de pão, não tem 15. Cê pega o seu, leva pro quarto e volta e come da mesa, isso é malandragem. Não, pessoal, não tem maldade, não. Vixe, quando eu vejo que só tem direito. Peraí, não, 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 não. E aquele jeito, eu tô por lá ver o teu pacote. Pega o meu pão, não tem porquê tu não pegou do teu. Eu não sabia que ia chegar na roda aqui, velho. Gustavo, pega aquele teu, não sei, não. Não, não, não. Pega ele pão, não, 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 não. Não, 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 quero o teu pão. Eu quero que cê pegue o seu pão, como o do teu. Pega o que é que pão era seu. Eu sei agora mesmo, vai até quando eu pego o teu, como o do teu. A chegada roda é esse, rapaz. Agora, ele não quer o seu pão, não quer o seu pão. Não, 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 não. Entendeu? Ô, 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 Gustavo, eu quero prosseguir. Entende o meu pão de vício. Você pega o seu pacote. Escuta eu falar, você pega o seu pacote. Primeiro, isso custou inútil isso. Bicho, me escuta então, porra, não tem porra, não tem porra, eu falei. Bicho, eu não quero o seu pão. Bicho, eu não quero o seu pão. Não quero o seu pão. O meu pão, você entenda. Entenda, cara. O próximo cara na minha roda, que eu falasse que o seu pão de vício é esse, rapaz. Mas, ô, ô, Vitor. Diga. Essa briga deu um cara de comentário aí nas colunas especializadas. Mas não foi briga não, foi só um debate, porque aqui a gente tem que ser a gente mesmo. Então a gente tem que expor o que a gente sente. Então ali foi exposto, aí o Ricardo, a gente trocou uma ideia, cada um falou a sua opinião. Mas o pão aí é racionado, é? Não, porque vem 12 pacotes, 13 pacotes de pães e a gente, cada um pega um. Só que eu não sabia desse lance. Aí pegaram o meu lá e quando eu fui ver não tinha mais pão. Comeram o pão do Vitor? Não, mas tá na boa. Mas, ô, Vitor, essa foi uma briguinha até por causa de um pão, mas houve uma outra briguinha que não foi por causa de um pão, foi por causa de uma máquina. Uma máquina? Uma máquina? Uma máquina. Joana Prado. Máquina? É, uma máquina, né? Por que a máquina? Então aguenta aí que eu vou ver o VT, vou ver. Deixa eu ver a briga. Estão procurando? Estão procurando? A máquina que eu digo é a Joana, não? A Joana que é uma máquina, não é um avião. Vamos ver. Estão procurando. Vamos aguardar mais um pouco pra ver o que foi que houve. Com o Vitor, aí, olha só. A gente dá pra um prego no camarim, não quem sabia era que ia passar. Vamos aguardar mais um pouco pra ver o que foi que houve. O Vitor, aqui da casa, é muito famoso lá no sertão. Tem pum, tem arroz e tem aquele carro do Edredor. Eu não tô ouvindo. Ô, Vitor. Diga. Colocaram o VT errado. Botaram o VT errado? Colocaram. Colocaram uma dupla caipira. A Joana fez uma dupla com quem, Joana? Com a Cíntia. Com a Cíntia? É. Você chegou até a fazer uma careta com a boca, não? Minha boca torta. Isso aí foi no show de Galouros? Foi. Não, mas não era isso que eu queria mostrar pros telespectadores, não. Eu queria mostrar pros telespectadores uma cena, uma cena. Quem é que andou fazendo uma cena aí? Cena? É, uma cena. Uma cena de ciúmes. Mostra aí pra gente. Não, você não pode ver, não. Isso aí é só eu que posso ver, eu não tenho tempo de ver em casa, eu vejo aqui. Mas aqui o legal dessa casa aqui é você ser você, entendeu? Se você sente ciúme, se você sente, enfim, sente raiva de uma pessoa, você tem que conversar. Porque aqui o diálogo é tudo. Então aqui a gente tá sendo a gente. Então acho que... Mas eu acho que é uma cobardia conversar com você. Você é portão, é campeão. É campeão de Nutralive, é campeão brasileiro. É uma cobardia. Não, mas eu acho legal é diálogo. Eu nunca usei da minha força pra nada. Inclusive, todas as pessoas aqui presentes conhecem o meu caráter. Nunca bati numa mocha. Não vai ser hoje que eu vou usar dela. Você tá apaixonado, hein? Ah, sempre foi, né, Silvio? Puxa, mas tá uma paixão, uma paixão e torre ainda, não? Hã? Vamos ver o texto, vamos ver o texto. Tchau, tchau, tchau. Oh, te dependeu, o quê? Boa noite. One, two, three, four, five. Everybody in the car, so come on, let's fly. Do the leg is full or out the corner. The voice that he wants to get any news about, I really don't wanna. I really don't know. Do the way is that way. I know. I know. I don't know. We're at last. I know. I know. I know. I know. I know. A CIDADE NO BRASIL 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 O que os sorocabanos acham a respeito do programa? A CIDADE NO BRASIL 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 Silvio, eu queria falar um negócio com você Pode falar É um prazer estar falando com você Obrigado, Marcos Viu? Esse tempo todo, da primeira casa dos artistas e agora da segunda Mas hoje você conseguiu Eu vim conseguir agora falar com você Ok, em quem é que você vota? No Mário, na Mariana ou na Ellen? Eu vou votar no Mário No Mário, pode cortar E vota no Mário por que razão? Vou votar no Mário porque ele quer fazer os shows dele e ele está querendo sair da casa para fazer a carreira dele Você então vai votar para ajudá-lo É Ok, vai mandar recado para alguém? Vou mandar, eu queria que você mandasse um beijo para uma amiga minha que é louca por você, apaixonada por você Quem é? Ok É, Socorro Lima Socorro Lima Manda um beijo para ela Já mandei É Só isso? É Só isso e eu estou, assim, emocionada de ter falado por você Muito obrigado Você é muito gentil Obrigada também Uma boa noite para você Igualmente Obrigado pelo telefonema Obrigado Um beijo para Socorro Tá, tchau Bem, nós temos nove votos para o Mário, seis votos para a Mariana São quinze telefonemas, falta Ninguém votou na Ellen até agora Alô, Mário Alô, Mário Alô, Mário Oi Parece que os seus pedidos foram atendidos, não? Eu acho que estou sendo muito justo em tirar alguém que pediu Porque o mesmo pessoal aqui também, eu pedindo para sair Alguém que subisse comigo, saísse também, entendeu? Eu acho o pessoal do telefone sendo muito justo e muito legal Agradeço a todos que votaram em mim Você quer ir embora mesmo, não quer? Tá bom Por enquanto, parece que você vai Nove votos para você, seis votos para a Mariana Desliga lá Próximo telefonema, quem está na linha? Alô Quem é? Alô Pode falar Alana Lana? É A minha voz está chegando aí com atraso Você está falando comigo de que lugar do Brasil? Agora, chegou aí Ananideua Onde é isso? Belém do Pará Belém do Pará é uma faraense? Você está vendo televisão sozinha? Não, estou vendo com a minha família Agora está chegando aí a voz Você vai botar no Mário, na Mariana ou na Ellen? No Mário No Mário? Corta lá e por que vai botar no Mário? Por causa que ele dorme muito Só por causa disso? É E também para poder ajudá-lo, não? É, também que ele quer sair Ele quer sair e você vai colaborar para isso? É Tá certo, muito obrigado Posso mandar um beijo, Silvio? Pode, claro Posso mandar um beijo Para o pessoal daqui da minha rua Ok Para o meu pai, o Jorge e a Júlia Ok Obrigado Obrigado você, uma boa noite Mais um telefonema Alô, Anan Alô 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 É Júdson Quem é? Júdson Júdson É Ok Júdson, está falando comigo de onde? Santa Luzia Onde é isso? Minas Gerais, Santa Luzia Mineiro de Santa Luzia É, Minas Gerais Ok E você vai votar em quem? No Mário ou na Mariana? Vou votar no Mário E por que vai votar no Mário? Vai atender o pedido dele Vai atender o pedido dele? Sim Ele está radiante, ela está pulando do sofá Ele conseguiu 11 votos Ele conseguiu 11 votos, a Mariana 6 votos Eu acho que não precisamos mais de telefonema 11 votos para o Mário, 6 para a Mariana Obrigado a você por ter votado Então o Mário deve sair hoje do programa Mário, alô Mário Alô Mário Alô É hoje você vai ter que ir embora Mário Uhul Valeu Muito bem Mário Então você conseguiu 11 votos Contra 6 votos da Mariana São 17 ao todo Não precisamos mais de telefonema Porque mesmo que os outros votos sejam para a Mariana A Mariana não consegue passar na sua frente Então hoje você vai arrumar sua mala E daqui no máximo a uma hora você vai deixar a casa E nós vamos gravar tudo isso que vai acontecer E na segunda-feira você vai ver o que aconteceu, tá bom? Tá Na próxima semana se você puder, dê um pulinho até aqui Ah, com o voo, com o maior prazer Tá certo? Claro Os seus pedidos foram atendidos Queria agradecer muito O pessoal foi muito justo comigo Muito obrigado Eu vou dar o melhor de mim para fazer show muito legal para vocês Muito obrigado, galera Ok Mário Com certeza Obrigado a você pela sua participação Obrigado a você, por ter essa oportunidade maravilhosa para mim Quando nós conversarmos você achou que ia ficar no máximo uma ou duas semanas? Acabou ficando quase seis ou sete semanas, creio eu Cinco semanas Ok, mas cinco semanas? Então hoje você vai embora, tá? Agora será que você vai sozinho ou será que você vai com a Siang? Alô Siang? Oi Silvio Tá com a mala pronta? Tá quase tudo, só botar dentro Quer dizer que hoje é provável que a casa perca dois moradores? É É provável Você e o Mário Quem vai ficar feliz é o seu marido, não? Vai, muito Vai, vai ficar contente Vai ficar contente, não? Vai ficar Vamos ver, vamos ver Vamos aguardar aí o resultado O Mário vai embora Agora vamos ver se você vai embora hoje ou se você fica mais tempo conosco Ok? Tá bom Silvio Eles estão apurando e eu quero agora explicar aos senhores telespectadores Como será realizada a votação Nós vamos continuar com os 20 telefonemas toda semana, aos domingos E duas pessoas ou mais de duas serão votados pelos moradores da casa O outro voto será dos telefonemas e será dos internautas Os internautas vão continuar se pronunciando através da casa.uol.com.br E os telefonemas deverão ser para... da seguinte forma Quem quer que a Ana Alice saia, vai colocar no celular, sair e o número 750 Quem quer que o André saia, celular, sair, 751 Cíntia, 752 Ellen, 753 Gustavo, 754 Joana, 755 Mariana, 756 Rafael, 758 Ricardo, 759 Suzana, 760 Se a Siang não sair, 761 Se ela sair, não precisa votar no 761 E o Vitor 762 Vocês deverão votar pelo celular Escrevendo antes a palavra sair no celular Cada voto custa 60 centavos por mensagem Agora podem usar os outros telefones Através do 0 11 944 7000 Repetindo 0 11 944 944 7000 No próximo domingo Nós teremos Uma pessoa que será votada por vocês E duas pessoas ou mais de duas que serão votadas pela casa Aí então, através dos 20 telefonemas Uma das pessoas deverá deixar a casa Agora vamos ver se já chegou o momento de nós avisarmos a Siang Alô Siang Vamos ver qual foi o resultado Vamos ver Coloquem no vídeo o resultado Siang Por enquanto não Agora sim Não está dando para mim ver É 645 0.024 pessoas querem que você fique E 628.431 pessoas querem que você saia Então você vai ficar na casa Vai ficar na casa A Siang deve ficar na casa Muito bem 1.579.716 pessoas votaram E a maioria 53.05% Querem que você fique na casa E 46.95% Querem que você saia da casa Então Siang Você continua E as pessoas que votarem através do celular O seu número Se quiserem que você saia É o número 761 761 Bem senhores telespectadores Vamos ver o que está acontecendo no Oscar Vamos entrar em contato mais uma vez com o Oscar Eu acho que já podemos passar para o Oscar Não? Podemos passar? Podemos passar Então Vocês já sabem que o Mário deixará a casa E que a saída do Mário Será registrada a partir de amanhã No programa das 9 horas da noite Muito obrigado a todos pela atenção E agora divirtam-se Fiquem com o Oscar Para que vocês saibam qual os melhores do cinema É com você Marília Gabriela É com você Rubem Edivaldo Obrigado 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 Obrigado